e bom dia galera tudo bem com vocês é bom galera no último episódio a gente foi no trade né viemos aqui no trade e chegamos aqui galera a noite então que eu fiz vendi as coisas no trade e vim para essa caverna porque eu fiz uma caverna aqui ó na montanha do trade para passar a noite tá certo galera eu fiz essa caverna para passar a noite e passei a noite aqui farmando que a noite só dá para farmar mesmo galera então lá então vamos lá vamos dar início a mais uma jogatina de seven day to die e o que que a gente vai fazer hoje galera bom passamos a noite nessa caverna eu peguei pedra peguei ferro e hoje pessoal a gente vai fazer um desafio tá certo a gente vai embora daqui vamos embora é porque eu vim galera para esse trade eu vim sem a moto tá certo eu fui pegar a moto para vir aqui e a minha moto bugou e eu achei que era gasolina e aí coloquei gasolina nela e mesmo assim não funcionou então não é gasolina galera não é gasolina e deixa eu tirar essas coisas daqui e eu só posso ficar com bastante eu achei que era gasolina não era ah deixa eu pôr uma chato que eu vou pegar uma umas árvores não era gasolina galera então eu vim a pé mesmo eu me irritei vim a pé mesmo galera eu vou pegar uma árvore dessa e então nosso jogo hoje galera vai ser o que desafio e eu vou eu vou falar para vocês agora o meu jogo meu jogo de hoje vai ser desafio eu vou galera eu vou voltar para a minha base deixa eu plantar a árvore porque eu sou assim galera eu derrubo a árvore mas eu planto eu sou um cara ecológico e vamos lá galera vamos voltar para a minha base eu vou falando para vocês e assim galera e eu vou e para outra minha base eu vou sair dessa base que eu tô e vou e vou para outra e eu vou fazer isso galera a pé eu vou passar pelo terreno queimado ou é o terreno destruído deixa eu plantar uma árvore aqui embaixo galera olha aqui galera eu cheguei nessa cidade tá certo e fiz uma base aqui por que galera por que eu achei esse trade ó eu achei esse trade em cima dessa montanha eu precisava tá perto de um trade galera pra mim ganhar dinheiro e comprar as comidas as bebidas aquelas máquinas de comida que fica nas lojas nos postos então eu precisava estar perto de uma de um trade aí eu fiz uma base aqui né galera eu falei eu falei para vocês vou fazer uma base aqui perto desse trade olha o drop galera olha o drop aqui o drop aqui intentando o avião passou galera já deixou o drop ali ó então galera eu achei essa cidade e achei aquele trade falei vou ficar nela porque é legal você estar perto do trade é para você comprar comida você comprar café você comprar e essa cidade é bom que ela tem plantação galera plantação de batata e de milho então qual vai ser meu desafio hoje galera eu vou sair dessa base e vou para minha base antiga e vou fazer isso galera a pé por quê? porque minha moto pifou e lá na outra base eu tenho outra moto galera deixa eu guardar algumas coisas não isso eu não vou guardar aqui não galera e eu já vou fazer um pouco de concreto ó galera ainda me sobrou cimento não vou deixar toda essa pedra aqui eu pego pedra no caminho ó galera eu to queimando eu tô queimando clay e pedra pra quê? pra me fazer se bem que eu tô com 30 mil de clay já galera eu tô queimando clay e pedra pra me fazer concreto então galera o desafio vai ser esse eu vou sair dessa base e vou pra outra base vou levar só um um comprimido desses dois não vou levar comida porque se eu for se eu vou pra outra base não preciso as ferramentas eu tenho que levar né galera não tem jeito eu vou levar o dinheiro galera não vou levar frecha ó galera tem bastante cimento eu quando eu vier eu vou trazer areia quando eu vier da outra base madeira tem que levar o dinheiro eu vou levar galera isso aqui eu não preciso então galera eu vou eu vou pôr um mapa pra vocês pra explicar olha só galera ó a gente estamos nessa cidade tá certo aqui em cima é o trade que a gente achou achamos até outro trade galera aqui ó ó tá vendo então galera a gente tem que ir pra essa cidade que é a minha ó a minha outra base tá ali o trade que eu tinha ali perto que é esse tá bugado então o nosso desafio vai ser chegar nessa cidade mas eu vou galera por aqui ó eu vou passar pelo terreno queimado galera eu vou passar pelo terreno queimado e eu vou aqui porque eu tenho uma base aqui galera eu achei ali eu achei aqui galera um tipo de um viaduto e eu fiz um uma casinha em cima e deixei umas coisas lá eu vou eu vou pra lá galera ó eu vou passar pelo terreno queimado e pelo terreno destruído vai ser uma uma aventura galera e tudo isso a pé ó tá vendo e eu chegando aqui eu chegando aqui no viaduto é perto da minha casinha então vamos lá eu vou levar só o básico dos básicos porque lá tem coisa que eu quero pegar tá mãe deixa eu ver como tá meu bastão meu bastão tá bom ainda então não preciso levar esse ferro aqui vamos lá galera vou levar só um pouco de comida o dinheiro eu vou levar eu tenho mais dinheiro por aí em algum lugar vamos lá galera vamos lá para não ficar tarde eu não sei se eu pego este addrop deixa eu ver se está longe galera não vamos pegar vamos pegar o addrop primeiro olha só galera eu vou mostrar minha moto para vocês ó minha moto não anda galera ó tô apertando de acelerar ela não anda acho que ela bugou galera deixa eu fazer o seguinte ah galera acho que foi o motor não tá tudo bom vamos lá pegar o addrop deixa eu tomar um café peraí galera é melhor guardar essa moto eu vou só com básico vamos pegar o addrop galera ele tá aqui pertinho a gente já tá perdendo tempo galera mas vamos pegar esse addrop tá pra cá galera e de lá do addrop a gente vai pra base esse addrop só vem me atrapalhar eu queria ir embora galera sai pra lá olha o Jamilson sai pra lá Jamilson não quero papo que você não nossa galera se tiver aqui em cima eu desisto e tchau não tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Não, vai me atrasar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Caramba É pouquinho galera, mas tá bom É pouquinho a carne, mas tá bom Galera, já vai escurecer Deu seis horas, daqui a pouco dá sete Deixa eu tentar chegar naquela minha base Eu achei um viaduto Foi por aqui mesmo galera Eu vou colocar minha cama aqui Tem que olhar pelo chão galera Eu devia ter marcado galera Acho que eu vou subir aqui galera Olha o zumbi já Para encher o saco Eu não sei se eu dou uma andada galera Ela apuculaX Não sei se eu vou colocar Mas dá para já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só galera, esse Criou umas Umas montanhas violentas Aqui Eu tenho que subir, galera Eu tenho que subir Que é pra ver Não tem jeito, eu tenho que subir Esse negócio é ruim subir, galera Ui, quase que eu caio Ai, galera Peguei 5 carnes Não engancha, galera Ai, eu já mudo de direção Daqui a pouco a zumbizada vai correr, galera Eu tinha colocado Eu tinha, ó, tem uma casa ali, galera Eu tinha um lugar aqui, galera Que eu Me escondi, eu preciso achar Eu devia ter marcado Tá uma mulher aqui, galera Eu vou matar ela Porque já já ela vai correr Ó, o bom é que ela deu comidinha Galera, tem um zumbi atrás de mim Eu acho que eu vou pra aquela casa lá, galera Já escureceu, galera Daqui a pouco dá 10 horas Galera, vai dar 10 horas Eu vou pra aquela casa lá Olha só, galera Esse terreno é muito explosivo Você tem que correr Olhando pro chão Se eu tinha visto uma casa por aqui Eu vou ficar nela, galera Eu acho que eu vi, né Aqui, galera Um prédio Eu vou ficar nesse prédio Vai dar 10 horas Ah, mas eu tenho que subir em cima, né, galera Oh, não Ah! O que é isso? A galera tem que ficar bem quietinha aqui porque tem tudo aqui. Bom galera, escureceu o nosso vídeo vai ficando por aqui galera ó, eu tenho que ficar quietinho aqui porque eu estou no terreno destruído e tem cercado zumbi aqui, fui galera e depois eu mostro essa aventura, é desafio galera, voltando para a base a pé. Tchau.